E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu abri a live aqui pra mostrar essa casa pra vocês. Uma casa muito linda que entrou pra gente, que é uma ótima oportunidade. Por conta dessa grande oportunidade, decidi gravar a live. Tá bom? Eu vou estar mostrando pra vocês. Vou deixar a live salva aqui, caso vocês queiram ver depois. Tá? Olha aí. Casa novinha. Casa nova. Dá financiamento, documentação, tudo certinho, de construtora. Vou mostrar pra vocês aqui com detalhes, tá? Essa aqui é a garagem. Olha que garagem legal. Portão de alumínio, de correr. Olha só. Pisões de derrapante em toda a área externa. Lubinárias aqui na garagem também. Olha que sobrado lindo, gente. Eu vou mostrar toda a parte de fora aqui, a área externa primeiro. Depois a gente mostra a área interna. Essa aqui é o fundo do imóvel. Olha isso. Olha que coisa linda. Olha o espaço que tem aqui, né? Dá pra colocar uma piscina tranquilamente aqui, do tamanho que você quiser. Eu vou um pouquinho mais pra lá, porque eu acho que o sol tá contra aqui a live e pode ficar escuro. Tem toda essa parte aqui, livre, né? Da casa. Olha que sobrado lindo. Está à venda e pode ser seu. Pertinho da praia. Ótimo preço. Casa nova. Documentação tudo certinho. Você vir mesmo, buscar a chave, dar uma voltinha na praia. E curtir, né? Tem churrasqueira coberta. Com a pia aqui de granito bem do lado. Ducha de praia. Tá bom? Essa aqui é a parte de trás do imóvel. Vamos lá via a área interna. Aqui o corredor é bem alto, né? Ó que legal, sobrado. E aqui seria a sala. Então eu vou mostrar toda a parte interna pra vocês agora. Janela de vidro bem grande pra deixar o sol entrar, ficar bem claro, arejado. Piso aqui todo de porcelanato. Olha que coisa linda. Piso todinho de porcelanato. Sala bem grande. Pode ver que bateu lá na frente. Até mesmo a escala de porcelanato com corrimão de alumínio. Muito bonita. Tá bom? E aqui embaixo tem um lavabo. São três dormitórios sobrados, tá bom? Os três dormitórios são lá em cima. Aqui embaixo mesmo, na área interior, seria a sala, cozinha e o lavabo. Tá? E todo aquele quintal lá atrás. Olha que legal. Super moderno, né? Essa aqui é a cozinha. Olha o tamanho desse balcão, gente. Que legal. Balcão bem grande aqui na cozinha. Com janela de vidro. Essa porta aqui é a porta que dá aqui aonde nós estávamos agora, né? Olha só. Coisa mais linda. Então, entra só desde a janela de vidro que são grandes e da porta lá da frente. E essa aqui, né? Que dá acesso aqui à área de churrasqueira. A toda essa área gramada aqui nos fundos. Que já imagino aqui uma bela piscina. Vou fechar aqui. Olha esse revestimento que legal, né? Ele faz um desenho 3D. Super moderno. Com material de qualidade. Olha só. Luminárias. Pé direito bem alto, né? Normalmente o sobrado não tem um pé direito tão alto. Esse aqui já fizeram bem alto. Tá? Então, vamos subir nesse lugar. Olha só essa escada. Corrimão dos dois lados. Vamos subir, então. Eu vou mostrar aqui o documentário da esquerda primeiro. Depois a gente vai mostrando os outros. Porque aqui na esquerda é onde tem essa vista aqui dos fundos, que é bem legal. Olha só. Tem toda essa vista aqui do dormitório. Bastante tomada. Se você é uma pessoa que quimose eletrônicos, essa casa aqui foi feita pra você. Pensando em você, né? Um monte de tomada nos quartos. Aqui, então, é o dormitório. Aqui tem um banheiro. Banheiro espaçoso. Com pisos também de postelanato aqui em cima. Tá bom? Olha essa pia aqui, que linda. Como eu falei, é material de qualidade mesmo. Tá bom? Aqui é o terceiro dormitório. Aqui é o terceiro dormitório. Perdão. Um dormitório, dois dormitórios. Esse é o segundo dormitório. Janela de alumínio também aqui em cima. Olha só que legal. É uma casa muito arejada. Uma casa bem clara. Até o ar aqui dentro é mais limpo. Coisa... É uma beleza. Tá? Aqui também, além dos corrimão, a gente também tem essa... Toda essa parte aqui de alumínio. Essa proteção. E aqui sim, agora a gente vem para o terceiro dormitório, que também é uma suíte, tá bom? Olha só. Esse dormitório é uma suíte. E é um dormitório também que tem a sacada e que dá a vista para a frente do imóvel. A gente vai lá já já. Olha só a suíte. Que linda. Detalhes em gesso. Acabamento diferenciado. Só lembrando que a documentação está certinha. Dá financiamento bancário, tá? Se quiser fazer uma simulação, é só chamar a gente no Messenger. A gente faz para você e ajuda a visita. Olha só. Que legal. Aqui nós temos uma porta de correr. Deixa eu abrir ela aqui. Vou mostrar para vocês essa cara. E tomar cuidado aqui também, né? Para mostrar para vocês. Olha, essa é a porta. Olha que legal. Até aqui fora é piso de porcelanato. Foi pensado em cada detalhe aqui. Corrimão de alumínio. Olha esses detalhes. Aqui de cima dá para ter uma visão melhor também da garagem. Olha como a garagem é grande. Bem legal. Aqui em volta você vê que tem casos altos padrão. É um bairro muito legal mesmo, tá? Pertinho da praia. Vai a pena vir conhecer pessoalmente. Sobrado maravilhoso. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou deixar ela salva aqui, caso vocês queiram ver depois, tá bom? Mostrar para algum amigo, algum familiar. Se quiser a gente dá uma visita, é só chamar a gente. Fazer uma simulação. A gente faz na hora para você, tá? Vou terminar aqui na fachada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. E fui!